Música Os deputados que integram a frente parlamentar da Grande Florianópolis visitaram nesta quinta-feira alguns trechos das obras do contorno viário da BR-101 na região metropolitana da capital. A visita técnica faz parte de uma das primeiras ações do colegiado. O grupo tem como objetivo principal vistoriar o andamento da obra, que tem entrega prevista para o mês de dezembro deste ano. O contorno viário é uma das maiores construções de infraestrutura rodoviária em andamento no Brasil e está em execução desde 2008. A intenção é reduzir o tráfego no trecho da rodovia entre Biguaçu e Palhoça. O coordenador da frente parlamentar, deputado Camilo Martins, do Podemos, destaca a importância da visita dos membros do colegiado. Essa visita hoje com os deputados, o deputado Antídio, o deputado Matheus Cadorim, Sérgio Guimarães, deputado Marquito e o deputado Matheus e o Mioto, ele é de fundamental importância, porque nós representantes do Legislativo catarinense temos essa obrigação de sair dos gabinetes e fazer essas vistorias, essas visitas para que possamos fazer um relatório, ver quais os pontos problemáticos dessa obra para nós dialogar com a concessionária, falar com a NTT e também comunicar à Justiça Federal, onde tem uma ação civil pública, para que não haja atraso. De acordo com o diretor operacional da obra, César Sassi, cerca de 74% do contorno viário já está finalizado. 30 dos 50 quilômetros de rodovias em execução já estão pavimentados, faltando apenas a sinalização horizontal e vertical. Dos quatro túneis duplos, apenas um ainda não teve a perfuração concluída. Mesmo com a entrega em dezembro deste ano, a concessionária ainda realizará, ao longo de 2024, pequenas obras fora das faixas. Ainda conforme o diretor operacional da Arteres Litoral Sul, as obras estão avançando cerca de 3% ao mês. Nós estamos com mais de 2.200 pessoas trabalhando, algo em torno de próximo a 500 equipamentos trabalhando em todo o trecho, equipamentos de grande porte. Estamos avançando em torno de 3% ao mês, que é a ideia, né? Se tudo correr bem, se os avanços continuarem dessa forma, a entrega continua sendo dezembro de 2023. Tchau, tchau, tchau.